Agradecendo a presença de todos, vamos dar início a mais uma edição do programa Pensando em Minas, uma realização da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e que é um espaço aberto para debater temas relevantes, de vanguarda, importantes para a sociedade e para o Parlamento Mineiro. E a temática de hoje é violência por motivo étnico-racial. Esse tema é um dos sub-temas da temática do Parlamento Jovem 2019, que fala de discriminação étnico-racial. Nas semanas anteriores, falamos de desigualdades, falamos também de diversidade e identidade, e hoje vamos entrar na temática da violência. E quando a gente fala de violência no Brasil, ano passado, o Atlas da Violência 2018 mostra que os nossos números são vexatórios, são escandalosos, são vergonhosos. Mostrou mais de 62 mil pessoas assassinadas no país, em números absolutos, o Brasil é o país que tem mais número de homicídios. E quando a gente faz um recorte, pegando a situação da população de negros e pardos, a gente vê que 70% desses homicídios atinge esse contingente, essa população. E esse tema, portanto, tem que ser debatido, é importante ser debatido, até como forma de refletir sobre por que isso acontece, e o Parlamento Jovem foi feliz de escolher essa temática. E quando a gente fala de violência, vai além da chamada violência física, tem a violência psicológica, tem aquela literal, tem aquela que é mais sutil, tem aquela que é mais explícita. E para debater essa temática, nós estamos recebendo aqui hoje dois especialistas, dois professores, o Gilberto Silva Pereira, que é advogado, presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. E a professora Lorene dos Santos, graduada em História e Comunicação Social e Jornalismo, doutor e mestre em Educação pela UFMG, professora da PUC Minas e da UENG. Passo, portanto, a palavra para o professor Gilberto, que vai ter um espaço para debater, explicar, comentar essa temática da violência por motivação étnico-racial. Boa noite, boa noite, Alexandre, boa noite, professora Lorene, boa noite a todos os telespectadores e todos que nos acompanham pela internet. É um motivo de muita alegria estar aqui nessa noite para a gente debater essa temática tão importante. Primeiramente, nós temos que lembrar que nós estamos em um país totalmente racista, pelo seu histórico, desde a sua construção, que eu chamo de desconstrução, porque esse país foi construído pelos índios. E a gente vê um mapa e um histórico de violência grande e que, no dia a dia, pelo andar nosso, em qualquer circunstância, em qualquer estabelecimento, o olhar da violência é voltado para as pessoas negras e pardas, principalmente as pessoas mais negras, mais retintas, tendo em vista que, dentro do processo de branqueamento da população brasileira, onde começou a ter os termos mulato, morena. Então, a gente tem um racismo muito forte, principalmente nas pessoas retintas. E, para quem não sabe, retintas são os mais pretões e as mais pretonas mesmo, que sofrem esse racismo diretamente, todos os dias, independente de classe social, de profissão ou onde está ocupando espaço. Temos que lembrar, e é importante frisar, uma questão que a violência étnico-racial, ela acontece não somente pelo fato do racismo e do Brasil ser um país extremamente racista, pelo seu pensamento eurocentrista. Nós temos que lembrar que o próprio Estado brasileiro permite e legitima essa violência. Mas, se alguém me perguntar como, como, doutor, que você está falando isso? Primeiramente, a primeira violência que o Brasil permitiu, étnico-racial, foi ter a escravidão, os transatlânticos trazendo as pessoas negras, com a permissão do Estado brasileiro, com um dos maiores crimes já ocorridos na humanidade, que é o primeiro genocídio que eu reconheço e que eu penso, um pensamento meu, o primeiro genocídio da população negra. Ela já começa no oceano, tendo em vista as mortes, os suicídios, os estupros, enfim, todo tipo de violência possível contra a dignidade da pessoa humana, permitida pelo Estado brasileiro, através da escravidão, sendo que um dos últimos países a acabar, entre aspas, com a escravidão. Então, a gente tem todo esse histórico e a gente também não pode pensar na violência étnico-racial somente também na questão do negro. A gente também tem que pensar na questão do indígena, porque, enquanto começou aquela questão do transatlântico, trazendo os negros, o tráfico negreiro, que é o termo popular, não muito aceito pelo movimento negro. A gente também vê que o indígena, pela sua etnia, pela sua cor, ele teve a terra dele tomada, ele foi escravizado, sim. As pessoas insistem em falar que índio não foi escravizado. Índio foi escravizado, o índio foi roubado das suas terras, das suas crenças, das suas culturas. Mas, todavia, o índio era a cultura aqui. A cultura brasileira é indígena. Agora, a cultura que veio da África é uma violência também com o povo negro, porque nós temos hoje situações, principalmente nas questões de matriz africana, onde não se pode exercer o seu direito de culto, o seu direito de praticar os atos que vêm pela ancestralidade da África. Isso é um tipo de violência. Quando a gente trata de violência étnico-racial, muitas das vezes a gente pensa só no genocídio, o genocídio da juventude negra, a violência tamanha com as mulheres negras, mas a gente tem que pensar no outro patamar também. Eu acho que a gente tem que pensar. A solidão da mulher negra é uma violência? A gente tem que parar para poder pensar. E, quando a gente fala em violência nessa questão e a solidão da mulher negra, sim. Quem viveu e quem assistiu meados dos anos 90, 80, a gente via xuxas, angélicas, paquitas na televisão, e aquilo já era uma cópia do que vem acontecendo no Brasil como um papel ali, como uma figura de mulher bonita, mulher sensual. Automaticamente, isso incentivava o homem negro a buscar o padrão eurocêntrico. O homem branco, na sua essência, a buscar a mulher branca com todo respeito, não sendo racista, mas nós estamos falando de fatos históricos e de violência, e essa violência íntima com a mulher negra deixada e lembrada apenas uma vez por ano, que era no carnaval. Aí ela se tornava o símbolo sexual. Mas, se nós fizermos uma contextualização histórica, por que ela se tornava um símbolo sexual? Porque, desde a senzala, ela já é o símbolo sexual. Para satisfazer o senhor de engenho, por ser considerada uma mulher quente, e poder realizar os prazeres sexuais dele, que a mulher dele não podia fazer, devido a toda a concepção de igreja católica, de toda aquela tradição que vinha de Portugal. Por que eu falo isso? Porque nós temos o atlas da violência, já citado por você, Alexandre, e que deixa bem claro a questão da violência contra a mulher negra. E eu bato muito nessa tecla, por quê? Porque, além de mulher, ela é negra. Então, se eu sofro um racismo, eu homem, a mulher sofre duas vezes, ela tem essa violência duas vezes, por ser mulher, e, infelizmente, nós vivemos num país colonialista, e extremamente machista, em que a mulher sofre, a mulher negra sofre por ser mulher e por ser negra. Violências essas que a gente não vê no dia a dia. Se pararmos, a gente só pensa em bomba, tiro, em enquadrar na parede, como a polícia faz, de forma truculenta. A gente só pensa nesse tipo de violência, a gente só pensa no tipo de violência quando se tem palavras proferidas, se é o macaco, se é a macaca, mas a gente não pensa na subjetividade das questões que vêm durante todo esse processo histórico do Brasil, e, principalmente, das mulheres. Falamos em violência étnico-racial, temos que pensar na ocupação de espaço. Qual a ocupação de espaço, hoje, do povo preto, dos negros e das negras? A gente tem as pesquisas em que já é comprovado que ganhamos menos de 50%, 50% a menos do que uma pessoa branca que exerce a mesma função e com a mesma capacidade intelectual. Violência. Isso é uma violência do sistema econômico para com uma etnia. Isso é uma forma de diminuição. Isso é uma continuidade de um racismo institucional, de um racismo estrutural, e que está totalmente ligado àquele conceito de diminuição. Quando a gente vê as ocupações das pessoas negras em determinados setores da sociedade, a gente vê, normalmente, em subempregos. Isso é uma violência. Por que uma violência? Porque o Estado brasileiro não está preocupado com isso. Não se tem campanhas de incentivo às empresas para que se tenha esse reconhecimento. Embora hoje nós tenhamos as ações afirmativas, mas com muita dificuldade de serem aplicadas. Por quê? Porque nós temos um outro tipo de violência, que é a violência contra o preto e contra a preta, porque a única cota que se tem problema em discussão no STF é a cota preta. E aí eu já falei o porquê. É a cota preta. Só a cota para negros que tem discussão no STF. Que tinha, porque já pacificou. E mesmo pacificado, não se aceitam. Não aceitam. A gente tem cotas para portadores de deficiência, para deficientes físicos. A gente tem cota para as mulheres em partidos políticos. E hoje até a própria OAB recepcionou essas cotas. E essas cotas não são batidas, não são combatidas como a cota para aquele que é prejudicado historicamente, que é o povo negro, o povo preto. Por quê? É por causa da violência do racismo. Essa violência que vem na surdina e que há pouco tempo tem se aflorado mais devido a alguns debates mais calorosos, mas é uma violência silenciosa em que, como eu já disse, a gente não percebe. A gente não percebe porque não tem a polícia batendo, mas isso acaba refletindo em todas as gerações. Por quê? Porque a ocupação de espaço, a ocupação de poder, a possibilidade de ser humano e ter dignidade humana, ela é tolida por esse tipo de violência. Então, temos que pensar, principalmente, quando falar em violência étnico-racial, a gente tem que tomar cuidado em não ir direto para a violência policial, para a violência de palavras, a gente tem que entender todo o contexto histórico e como que o negro está inserido na sociedade brasileira. Quando se fala em meritocracia, a gente costuma dizer que é uma forma de violência para atacar aquele que é prejudicado historicamente. A gente bem sabe que, assim como as mulheres, e aí a gente não fala pela etnia, as mulheres em si, elas foram prejudicadas historicamente, a bela, recatada, idular. E hoje, um dos motivos das ações afirmativas para as mulheres nas empresas privadas, nas empresas públicas, como eu já citei, nos partidos políticos, se dá justamente como uma forma de reparação por esse período histórico. Agora, imagina o negro, a negra, escravo, jogado a Deus dará na sociedade brasileira, sem alimento, sem família, porque as famílias eram separadas, sem emprego, e com toda essa violência histórica durante todo esse tempo. A violência do racismo, a violência da segregação. pasmem em a gente falar em segregação. Existe segregação, sim, no Brasil. Ela pode não ser nos moldes da segregação americana, mas a segregação no Brasil existe, sim. Nós temos exemplos dos dias de hoje em boates em Belo Horizonte que pessoa negra não entra. A gente deve evitar de falar nomes, porque, mas quem lê jornal sabe, nós temos boates em Belo Horizonte que não entram pessoas negras, inclusive boates com mais de três processos de racismo, mas continua a ideia de praticar o racismo velado, mas que as pessoas negras não fazem parte das listas. A forma de violência contra o negro e a negra para não frequentar esses lugares são os promoters selecionando a lista. pasmem em saber que em pleno século XXI em Belo Horizonte nós temos segregação, sim. Nós temos segregação quando determinados grupos de pessoas em determinadas escolas, em determinados convívios não recebem o negro. A gente tem segregação e tem a violência do racismo quando eu, advogado, estou em determinadas situações em que a gente vê as pessoas comentando para poder fazer um happy hour, mas falam longe da gente, porque o lugar que eles vão não tem pessoas negras. Isso é uma violência. E essa violência às vezes passa despercebido até para nós que estamos sofrendo essa violência. Essa violência ela vai para o supermercado quando uma pessoa negra adentra a um supermercado e você constantemente repara o próprio segurança já tem o estereótipo, o fenótipo que ele vai atrás. Isso é violência. Isso é violência contra o ser humano. Isso é violência étnico-racial. Nós temos que parar para pensar e ver quantos juízes e promotores e médicos que nós temos. Isso é uma forma de violência. Por quê? porque o racismo fala que a lei de racismo fala que quando você não permite que determinadas pessoas frequentem determinados lugares ou que determinadas pessoas não ocupem alguns espaços pela capacidade que ela tem é racismo. A gente está acostumado a ver o racismo como um crime de xingamentos, professor. na verdade, não. A lei de racismo fala, Gilberto, se você tem condição de assumir um cargo na empresa e você perceber e eles estiverem te impedindo de assumir esse cargo, é racismo. Não sou eu quem está falando, é a lei. E, muitas das vezes, a gente não sabe que isso é uma violência gravíssima, tipificada pela legislação que trata do racismo, a lei 7.716 de 89. É racismo, é violência, mas nós pensamos somente na violência da chibata, na violência do revolve que pega os jovens negros em 90% pelas costas e com tiro na cabeça, que é a coisa mais absurda do mundo. Bala perdida que só pega na cabeça e nas costas. É a maior covardia que nós temos tido. O jovem negro, hoje, ele tem a probabilidade de 2,7% a mais de morrer entre os seus 14 e 29 anos de idade pela polícia. Normalmente, a gente pensa por bandidos, mas não pela polícia. O genocídio da juventude negra, ele tem acontecido principalmente pela violência policial. Já é uma mira. Isso é violência étnico-racial. Essas violências, elas não podem mais prosperar e nós temos e nós temos que desenvolver mecanismos para poder acabar com isso. Infelizmente, o racismo tem sido cultivado no nosso país. E, quando nós vamos combater o racismo, somos taxados de mimimi. Só que os números não mentem. Os números não mentem. A gente atua no dia a dia. e eu vou na DECRIM, Delegacia Especializada de Crimes Raciais e Intolerância, quase todos os dias. Uma pena que a mídia não divulga isso. A mídia normalmente divulga quando acontece com famosos, porque aí ela vai vender audiência. Para a mídia não é interessante ela divulgar a violência étnico-racial que acontece todos os dias. A mídia não vai vender em falar que uma servidora de determinado local público foi chamada de macaca por uma pessoa do alto escalão daquele setor público. A mídia não vai vender isso. A mídia vai ser censurada por aquele órgão porque ele é um órgão de poder. A mídia ela parece infelizmente em momentos de sensacionalismo na sua maioria das vezes. Por que eu falo tanto na mídia? Por quê? Porque para a gente combater essa violência combater o racismo nós vamos ter que usar a mídia. Porque a mídia ela tem dois extremos ela leva ao céu e ela leva ao inferno. Mas a gente quer nem que leve ao céu nem que leve ao inferno a gente quer que a mídia leve a informação para as pessoas. Colocando em casos práticos infelizmente a gente tem as autoridades policiais elas já tem o perfil das pessoas que serão esculachadas que sofrerão as agressões que sofrerão o racismo e todo tipo de maltrato. Nós temos hoje em torno de 85% da população carcerária negra. Seria justo isso com um país que tem 57% da população negra não ter estudo? A cada cinco pessoas com curso superior apenas uma é negra? E isso só partiu de 15 anos para cá? se a gente pensar em todo o histórico que a gente tem do Brasil o Estado brasileiro é o grande culpado por essa situação. Essa violência que a gente sofre e que está no dia a dia a gente tem um responsável por isso. É o Estado brasileiro. Mas nós também não podemos acomodar e pensar só no Estado brasileiro. Nós temos que levantar mecanismos para fazer essa desconstrução desse racismo estrutural e institucional. Ele é estrutural por toda a estrutura colonial que nós temos no Brasil, o que gera violência. Violência é essa que você passar durante todo o percurso da história. A gente vai ver que hoje eu tenho meu cabelo afirmado, mas na década de 70, 80, black power se você parava era cacete na rua. Essa violência reflete hoje no jovem negro, quando ele sai com seu boné de abarreta, já fizeram até um clipe na internet que coloca um jovem branco e um jovem negro de abarreta no shopping e é o negro que é abordado. Isso é um reflexo de uma realidade. A gente fala aqui sintetizando e buscando trazer como que a violência ética e racial existe. Ela é uma realidade. e nós temos que atentar que, embora o atlas da violência nos apresente índices com a violência da polícia, com mortes, com estupros, com a violência da mulher, mas nós temos que pensar principalmente quais são os tipos de violências étnico-raciais que acontecem. As piores violências são aquelas feitas de forma camuflada, entre aspas, discreta, mas que mata, corrói e que traz grandes transtornos psicológicos nas pessoas que são afetadas, vindo a fazer o que? O opressor oprimindo e retalhando as pessoas negras e indígenas. Então, é a mensagem que eu trago hoje. Uma reflexão sobre essas violências que existem e vamos pensar que precisamos desconstruir esse racismo tanto na sua estrutura política, social, filosófica, jurídica e, principalmente, desconstruir o racismo institucional que está em todas as instituições de poder do nosso país. Obrigado, boa noite. Gilberto, agradeço muito suas reflexões iniciais bastante pertinentes, sem dúvida. E é interessante que, quando eu abro, eu até cito números de homicídio, a questão do ato da violência, e você coloca de maneira impertinente aquilo que eu comentei também no começo, que a pior violência é essa que não é explícita, é velada, aquela que é sutil, aquela que é mais psicológica do que física. E isso tem que ser realmente mostrado, debatido. antes de passar a palavra para a professora Lorene, tem um comentário de uma estudante do Parlamento Jovem de UBA, a Isabelle, Sara Elizabeth, que fala o seguinte, como jovem negra, sofro na pele diariamente essa violência social e psicológica que exclui e que segrega. Obrigada, Parlamento Jovem e Pensando em Minas, por trazer especialistas para abordar esse tema tão complexo e tão reais. E eu até aproveito e comento que esse programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook do Parlamento Jovem e também pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa. Eu peço que vocês que nos acompanhem, o Parlamento Jovem atualmente abrange 108 cidades, então o programa está sendo transmitido dentro desse espaço, dos meninos que escolheram esse tema, então é um tema que está na ordem do dia para ser discutido por essa juventude do PJ e eu até estimulo que vocês participem, compartilhem o nosso link para que outras pessoas participem e também já podem começar a fazer suas perguntas para que daqui a pouco os nossos convidados aqui responderem. Eu passo, portanto, a palavra para a professora Lorena dos Santos. Olá, eu quero agradecer o convite, dizer também da minha satisfação de poder debater um tema sensível de fortes significações políticas e sociais na sociedade brasileira. Então, a oportunidade de estar aqui com o Gilberto, de ouvir o Gilberto, que traçou um panorama histórico, contextual, tão importante de como o racismo se manifesta em diferentes esferas e como um processo histórico, como um processo historicamente construído. A oportunidade aqui com o Alexandre, como o nosso mediador, e especialmente a oportunidade de dialogar com os jovens que nos assistem nesse momento. A gente já tem um comentário da Isabela. E é com vocês que eu quero conversar principalmente. Vocês que chegaram nesse mundo... Para nós, vocês chegaram nesse mundo não tem muito tempo e chegaram numa sociedade, como o Gilberto muito bem colocou, fortemente marcada pelas práticas e pelas ideias racistas. Essa é a sociedade que vocês encontraram, essa é a sociedade que vocês vivem. E vocês são uma geração que tem uma responsabilidade muito grande no processo de transformação dessa sociedade racista. É papel de todos nós lutar contra o racismo, porque ele atinge a todas as pessoas, claro, diretamente as pessoas negras e, no nosso caso de sociedade brasileira, essa negritude é caracterizada pelas características fenotípicas, a cor da pele, a textura do cabelo, são traços do rosto que vão caracterizar uma pessoa negra. Então, são as pessoas negras diretamente atingidas, e o Gilberto disse muito bem, especialmente as mulheres, que sofrem um duplo processo de exclusão e de discriminação, mas esse é um problema de todos nós. Eu sou uma pessoa, nessa sociedade, considerada uma pessoa branca, uma pessoa que nunca sofreu discriminação racial. Mas entendo que essa questão é minha, como professora, mulher, cidadã, como pessoa. Enfim, então, aos jovens, a gente tem que esclarecer que o papel é de todos nós. Eu sou da educação, então, eu vou falar desse lugar. Eu vou aproveitar aqui a carona do que o Gilberto já trouxe como panorama para pensar como a escola vem sendo, historicamente, também um local de reprodução das práticas e das ideias racistas. não porque a escola seja apenas um lugar de reprodução da sociedade, ela é um lugar também de produção. Nesse sentido, da mesma forma que a escola é um lugar onde se reproduzem muitas ideias e práticas racistas, ela é também um local privilegiado para a gente compreender a natureza, a especificidade desse racismo, que alguns estudiosos já chamaram de racismo à brasileira, que ele tem uma forma muito peculiar de se manifestar cotidianamente. Então, a escola é um lugar privilegiado para a gente compreender isso, compreender que isso é resultado de um longo processo histórico e um lugar privilegiado para a gente construir estratégias para combater cotidianamente esse racismo. e a gente só vai fazer isso junto com vocês, jovens. Vocês são sujeitos ativos e privilegiados nesse processo, claro, junto com os professores, junto com toda a sociedade brasileira. O tipo de violência do ponto de vista étnico, racial, que se manifesta dentro da escola é predominantemente aquilo que a gente chama de violência simbólica. É um tipo de violência que em alguns momentos ela pode até se transformar em violência física, mas a sua manifestação predominante se dá por meio de palavras, de gestos, de reprodução de ideias, de representações, de olhares, e se dá também por meio do silêncio. O silêncio tem sido um dos instrumentos muito importantes de reprodução das práticas racistas. Então, diante de uma situação de racismo muito comum, a escola é um lugar de convivência, a escola não é um lugar onde a gente vai só para aprender conhecimentos, mas é o espaço da socialização, é o espaço do encontro, é o espaço onde a gente encontra com o outro, onde a gente convive, onde a gente aprende comportamentos, onde a gente aprende a conviver com o outro. E, nesse espaço, as manifestações racistas que estão presentes na sociedade, elas se reproduzem muito fortemente. O Gilberto já trouxe aqui, é muito comum crianças e adolescentes receberem apelidos pejorativos, serem chamados de macaco, negrinho do pastoreio, coisas que são reproduzidas cotidianamente. a solidão das crianças negras que têm dificuldade em encontrar um par na dança da quadrilha, especialmente as meninas negras, ou de se inserir nas brincadeiras na hora do recreio, na hora do intervalo. A invisibilidade da criança negra, muitas vezes esquecida no canto da sala, sem voz, sem direito a voz, já representada socialmente como alguém que saberia menos, que teria uma capacidade menor. Essas ideias todas não nasceram do nada. Elas têm uma história. Elas remontam, sim, ao nosso passado de escravidão, mas elas remontam fortemente à maneira como se deu o processo de abolição no Brasil. Eu sempre digo para os meus alunos entenderem, segunda metade do século XIX, primeiras décadas do século XX, como se constrói uma questão racial no Brasil, como se constrói uma representação de inferioridade e uma série de associações que passam a ser feitas em relação às pessoas negras, que vão sendo, então, associadas ao que é feio, ao que é sujo, ao que é criminoso. Isso tem história, isso não surgiu do nada. E isso é resultado de um projeto de sociedade que é construído quando o Brasil está caminhando para deixar de ser um país escravocrata, deixar de ser império, tornar-se república, em que esse projeto de sociedade, esse projeto de exclusão social vai sendo construído. A forma como a abolição se deu no Brasil é resultado de um projeto de exclusão social que foi sendo construído e que foi sendo reatualizado e vem sendo reatualizado ao longo do século XX. Então, a violência, ela se manifesta cotidianamente e quando os adultos educadores, os professores e os outros educadores dentro da escola silenciam diante de um apelido pejorativo, diante de uma criança que está isolada, silenciada, ao silenciar sobre isso, nós contribuímos para a perpetuação do racismo. Nós contribuímos para a naturalização dessas práticas. Quando a gente diz que é brincadeira, é brincadeira de criança, isso não é brincadeira de criança. Essa é uma manifestação que atinge diretamente a autoestima e a autoimagem. E as crianças, especialmente, são muito mais vulneráveis. se um adulto, tem o nosso ditado, quem cala consente, se o adulto se cala diante de uma manifestação racista, ele está consentindo. E a palavra do adulto, o ato do adulto, ele se torna, muitas vezes, uma verdade para essa criança. Então, a possibilidade dessa criança crescer e se desenvolver com uma autoestima profundamente abalada na crença de uma inferioridade, na introjeção de um sentimento de inferioridade, é muito forte. A possibilidade disso acontecer é muito grande. Então, a nossa responsabilidade como educadores é de agir no ato, no momento da manifestação da discriminação. E também dos colegas. Eu quero chamar a atenção e convidar os jovens que estão nos ouvindo para a importância de como colega, de como amigo, de alguém que está ali do lado do seu amigo ou da sua amiga, que é uma criança, um adolescente negro, de você se posicionar e, diante de uma manifestação racista, você dizer claramente, convidar o colega que está manifestando a falar que isso não pode ser feito. Isso, efetivamente, tem que ser combatido cotidianamente dentro da sala de aula, na hora do recreio, na hora da brincadeira, porque, se a gente tem uma longa construção histórica que resultou nessa sociedade que vocês encontraram ao chegar, a gente também ainda tem um longo percurso no sentido de transformar essa sociedade. Isso vem se transformando, é verdade. Especialmente nos últimos 40 anos, com o fortalecimento dos movimentos negros, dos movimentos indígenas, Gilberto lembra muito bem isso aqui para a gente, a importância de a gente pensar a discriminação também da população indígena, mas, nos últimos 40 anos, os movimentos sociais trouxeram grandes contribuições para a visibilidade dessa questão, para colocar em pauta, para colocar no cenário nacional a importância do combate ao racismo, naquela perspectiva de que não basta não ser racista, tem que ser antirracista, é verdade. Não basta dizer, não, eu não sou racista, eu não tenho nada com isso. Para transformar essa realidade, a gente tem que assumir, sim, uma postura antirracista, e é isso que vem sendo enfatizado sistematicamente pelos movimentos sociais organizados. E esses movimentos têm, sim, logrado conquistas. E, na medida em que essas conquistas avançam dentro da sociedade brasileira, a gente assiste, e mais recentemente, de forma muito contundente, a reação diante dessas conquistas. Enquanto a população negra está silenciada, subjugada, é tranquilo, mas, na hora que ocorre esse empoderamento, essa maior visibilidade, essa voz que começa a ocupar outros espaços dentro da sociedade, a reação a isso é forte e é violenta. E o Gilberto já lembrou aqui o tal do mimimi. Eu acho que é uma das maneiras de desqualificar todo o cenário de agressões, de violência que ocorre cotidianamente quando você diz que a denúncia que está sendo feita, a situação que está sendo exposta é vitimismo ou é mimimi. Não é. São situações reais, concretas, que atingem as pessoas, que atingem a autoestima, que abalam as possibilidades de oportunidade. As crianças e adolescentes negros têm que provar muito mais que são capazes, porque se uma criança tem um cabelo mais claro, se tem um olho verde, um tapete vermelho se estende à sua frente e todos já têm uma representação de sucesso, de beleza, ao passo que as crianças e adolescentes negros, para serem reconhecidos, para serem aceitos, têm que fazer um esforço redobrado para essa aceitação. Tem uma pesquisa muito interessante da professora Eliane Cavaleiro, que ela vai lá para a educação infantil, ver como se manifesta o racismo na educação infantil. e na educação infantil o trabalho é muito com o corpo. As crianças, eu já trabalhei na educação infantil, a minha trajetória vem desde o berçário até lá no doutorado, eu passei por todos os níveis que vocês puderem imaginar, anos iniciais, finais, fundamental, médio, mas, enfim, na educação infantil as crianças pulam no colo da gente, abraço, beijo, o carinho, o trabalho pedagógico envolve uma dimensão corporal muito forte. E a professora Eliane Cavaleiro então quis entender como era esse contato físico das professoras com as crianças, com as crianças brancas e com as crianças negras. Adivinhem o resultado. As crianças negras dêem menos abraço, dêem menos colo, dêem menos carinho. As crianças lourinhas e de olhos verdes são sempre endeusadas dentro das escolas. E, claro, que essas professoras estão imersas num contexto de sociedade racista, aprenderam o ideal de beleza, de limpeza, que lhes foi ensinado ao longo da sua trajetória. Mas, desde a educação infantil, as crianças negras começam a aprender que são menos dignas do abraço e do carinho da professora. A possibilidade dessa criança ter uma reação nesse contexto escolar, seja uma reação de indisciplina, seja uma reação de um mau desempenho escolar, essa possibilidade cresce, porque, se ela não se sente aceita, reconhecida, amada, e não sente que há uma aposta de que ela pode efetivamente ter um bom desempenho, desempenho, existem muitas formas de reagir a isso, e muitas vezes as crianças reagem, tornando essa invisibilidade, se tornando visível, às vezes, por meio de um comportamento que é tido como um comportamento negativo, da indisciplina, ela se faz ver de alguma maneira quando ela é invisibilizada. Então, essa é uma realidade demonstrada por muitas pesquisas, não é, eu acho, talvez seja isso. Eu também fiz uma pesquisa sobre o processo de recepção à Lei 10.639, uma lei do início de 2003, que torna obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira em todas as escolas de ensino fundamental e médio. Depois, uma nova lei em 2008 incluiu também a temática indígena como conteúdo obrigatório, e na minha pesquisa, eu quero falar um pouco dessa lei também, mas só para dizer que na minha pesquisa eu ouvi cerca de 100 professores que estavam trabalhando com essa temática e casos muito dramáticos que os professores contam de como esse racismo se manifesta cotidianamente lá na educação infantil, em que vamos fazer a roda, dar a mão para o coleguinha, não dou, por quê? Porque ele é preto. Então, essas crianças com dois, três, quatro anos de idade já viveram, tiveram uma convivência social suficiente para aprender essas ideias e práticas racistas, mas muitas vezes ainda não aprenderam uma coisa que é uma característica do nosso racismo, que é o racismo camuflado, escondido. Então, elas explicitam, elas falam o que elas ouviram dos adultos com muita clareza. Eu acho até que a gente tem que relativizar a ideia de que o nosso racismo é tão velado assim, porque, nos últimos tempos, ele tem se mostrado muito claramente com uma permissão que está dada hoje na sociedade brasileira, muitas vezes pelos nossos governantes, por aqueles que deveriam dar um exemplo de combate ao racismo. É como se, de repente, a gente, uma sociedade caracterizada por um racismo envergonhado de si, ou aquilo que o Florestan Fernandes chamou de preconceito, de ter preconceitos, parece que, nos últimos tempos, isso tem mudado um pouco. E a gente tem visto uma permissão, claro, as redes sociais favorecendo muito esse tipo de manifestação que é pública, mas, ao mesmo tempo, se resguarda lá do outro lado. Enfim, essa nova configuração desse racismo, que acho que ainda precisa ser melhor compreendido e estudado, isso também, obviamente, chega aos jovens, chega às crianças e chega aos adolescentes. Mas eu queria falar também de uma outra forma de violência simbólica, que é por meio do currículo. O currículo escolar tem se configurado historicamente como uma maneira importante de disseminar um tipo de violência de violência simbólica que tem a ver com a sub-representação, o silenciamento sobre a contribuição africana e afro-brasileira para a nossa história. Então, por isso, a importância dessa legislação educacional, da Lei 10.639, da Lei 11.645, que torna obrigatório, por que a gente tem que ter uma lei que torne obrigatório esses conteúdos, e não precisa ter uma lei que torne obrigatório o ensino da história europeia, porque já faz parte da nossa tradição. Então, o ressignificar, alterar os currículos, trazer para a escola a contribuição dos povos, os povos africanos, muitos diferentes povos que fizeram parte da formação da sociedade brasileira, e que a gente tem uma ideia de que dentro dos navios negreiros vinham músculos, vão de obra. Não, não. Viam pessoas com ideias, com formas de representar o mundo, com uma infinidade de conhecimentos, de domínio, de tecnologias no campo da mineração, da agricultura, da construção civil, da culinária, medicinal. e os escravocratas souberam explorar muito bem esses conhecimentos. Eles não usaram só da força física, não. Essas tecnologias, esses saberes foram profundamente explorados dentro da sociedade brasileira. Mas a gente sabe muito pouco sobre isso. Nosso currículo escolar, o ensino de história e das outras disciplinas, ainda trata muito pouco. A gente, às vezes, limita essa contribuição ao campo de algumas manifestações culturais e a gente não pensa essa contribuição em diferentes campos, inclusive dos conhecimentos e dos saberes. Então, é preciso também enfrentar essa violência simbólica que se dá pelo silenciamento dos currículos em relação a essa contribuição importantíssima para nós sermos hoje a sociedade da diversidade que nós somos, para sermos hoje de uma sociedade que tem orgulho de dizer que é diversa, mas que, às vezes, não quer entender e dizer o quanto essa diversidade se deu em meio a uma profunda desigualdade que vem da escravidão, mas que não se explica só pela existência da escravidão, que se explica em grande medida pela forma como se deu a abolição e pela forma como essa marginalização social e esse processo de exclusão vêm sendo permanentemente reatualizados ao longo dos séculos 20 e 21 e como a escola, infelizmente, tem participado disso. E como é importante nós convidámos essa moçada, essas novas gerações, olha, vamos juntos, vamos juntos, porque nós precisamos construir uma sociedade melhor para todo mundo. E uma sociedade racista não é um lugar bom de se viver. não é um lugar confortável de se estar. É preciso construir uma sociedade mais solidária, mais humana, mais fraterna, mais justa. E isso não é possível se nós não enfrentarmos o racismo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lorena, e suas considerações iniciais. É interessante quando você pega essa vertente da educação, e esse é o quarto programa de uma série que discute essa temática da discriminação. E todos os anteriores, a Ione, a Nazaré, a Célia, a Ana Gomes, a Ana Flávia, a Cláudia, a Daniela, vamos ver se eu esqueci, a Sueli, todas colocam a questão da educação como uma questão primordial. E os relatos que são dados aqui, que todos estão acompanhando, mostram como é importante trabalhar os próprios professores para que isso na própria escola seja colocado de outra forma. E essa sua visão mostra também essa linha. E tem uma frase do Nelson Mandela, Prêmio Nobel da Paz, que ele fala que a arma mais poderosa não é a violência, mas sim falar com as pessoas. Então, quando os jovens, do Parlamento Jovem, decidem falar sobre esse tema, eu acho que a gente está fazendo extremamente isso, discutindo. e o tema suscita tanta reflexão e discussão, já tem várias participações aqui, então, eu vou fazer devagarinho, vamos por partes aqui, para que vocês possam comentar aquilo que os nossos jovens e coordenadores do Parlamento Jovem, que são professores, então, a gente está em 108 cidades, ou seja, com 108 câmaras municipais e coordenando escolas, é muito aberto, com professores. Então, até essa discussão da educação vai para essas escolas também, então, é legal, porque isso vai chegar com esse recorte mais correto, vamos colocar assim. Bom, primeiro, um comentário do Eder Alves, que é coordenador da escola da Câmara Municipal de Paraguaçu, no sul do estado, ele fala o seguinte, em dezembro, durante o treinamento do Parlamento Jovem, fiquei assustado quando visitei o shopping Daimon Mall, pertinho, e raramente pessoas negras estavam no corredores, muito mais comum vê-los trabalhando nas lojas. Ele faz esse comentário. Depois, o Hugo Fernando Couto Facu, que trabalha na Secretaria do Estado da Educação, ele fala, e vai até com reflexão, uma mídia, uma pergunta, ele fala que a mídia faz parte das superestruturas que pulverizam o racismo de forma muito perversa, pois é pulverizado muito sutilmente. Então, eu queria que vocês comentassem qual é o papel da mídia, eu até fiquei pensando durante a fala de vocês, das próprias redes sociais, das mídias digitais, será que elas mais ajudam ou atrapalham, que, para os dois lados, a gente viu até na última campanha eleitoral, de tudo quanto é lado, mas, de qualquer forma, é uma janela aberta, então, na linha do que o Hugo Fernando está colocando aqui, e, em especial, para o Gilberto, o Ricardo Moreira, que é coordenador do Parlamento Jovem no Estado, ele pergunta como a OAB pode ajudar os estudantes do Parlamento Jovem de Minas nas discussões sobre essa temática no interior. Então, o papel da OAB e a questão da mídia. E tem outras perguntas. Peço que não discorram com tranquilidade, mas tem mais coisa aqui. Isso. Então, pensando na questão da mídia, eu acho que a gente tem a grande mídia, a TV, especialmente, que, quando a gente olha para algumas grandes emissoras, a gente vê que a subrepresentação da população negra é muito nítida, ou ainda a manutenção de determinados papéis, de uma associação entre a população negra e determinados papéis, os lugares que ocupam ainda do empregado doméstico, do motorista, como se esse fosse o único lugar possível reservado a essa população. Então, eu acho que a grande mídia já avançou em alguns aspectos resultado dessa luta dos movimentos negros, da luta pelas cotas, inclusive na publicidade. A gente já tem alguns avanços, mas o estereótipo, o estereótipo de beleza, do que é beleza, do que é uma pessoa bem-sucedida, ainda é muito pouco associado à população negra. Então, eu acho que o que prevalece ainda é uma subrepresentação e a manutenção desses estereótipos. Por outro lado, a gente tem uma mídia alternativa e uma quantidade enorme de blogs, canais que têm aparecido nesses últimos anos e que trazem possibilidades de discussão e de representação dessa população muito interessantes. Então, a gente é mais velho, às vezes tem um pouco de dificuldade de acompanhar essas mídias alternativas. Eu acompanho pelos meus alunos, eles dão muita notícia dos canais que eles seguem, das pessoas, dos youtubers que eles seguem, e a gente vê que isso, de alguma maneira, tem um grande avanço no sentido de muitos canais discutindo racismo, discutindo essas manifestações e tratando de temas que são muito caros relativos ao corpo das pessoas negras, a questão do cabelo, por exemplo. A gente teve muitos avanços em relação a isso, embora ainda estamos longe de uma equiparação entre o que é chamado de cabelo bom e cabelo ruim. Se o cabelo black power já tem uma aceitação, a gente sabe que o cabelo é uma das coisas que o racismo bateu mais pesado e ainda bate, especialmente o cabelo das mulheres negras. Isso também não é por acaso. Não é por acaso, porque em muitas sociedades africanas o cabelo e a cabeça representam uma ligação do profano com o sagrado. Portanto, são elementos de identidade muito importantes. Então, não por acaso, o processo de dominação e de escravização, ele precisa não apenas trabalhar com a força física, com a coerção, mas ele precisa trabalhar com o ataque a essa identidade. E o cabelo e o cabelo das mulheres negras vão ser fortemente atacados pelo racismo. E isso não é por acaso. E, até hoje, o cabelo é um alvo. Então, em certa medida, quando a gente tem vários canais discutindo essa questão, o empoderamento pela via da afirmação da identidade negra, do cabelo, do corpo negro, eu acho que a gente tem, sim, alguns avanços. Tímidos ainda, perto do caminho que a gente tem para percorrer. Como eu disse na minha fala, a mídia leva do céu ao inferno, do inferno ao céu. Pois bem, a mídia, a grande, eu falo da grande mídia porque nós temos, embora tenhamos a evolução da internet, mas a gente sabe que a televisão ainda é uma realidade muito grande nos lares, nos locais de trabalho, no metrô, no ônibus. Então, ela bate muito forte nessa questão da subalternidade da pessoa negra. Se a gente pegar as novelas, quando tínhamos protagonistas, pessoas pretas, normalmente, eram como empregadas, é o motorista e, pior, é o bandido. A Cerório e Laranjinha fizeram o maior sucesso. Bandidos. Se a gente pegar num contexto as novelas de escravidão, aonde não se mostravam negros escravos inteligentes e capazes de fazerem uma revolução intelectual para mudar a situação deles de escravos. Na verdade, não, eles eram escravos, sempre subalternos, o máximo que se tinha era um romance proibido ou, então, alguns tentando fugir e o capitão do mato tentando capturá-los. Nunca se teve novelas em que mostrava, de fato, negros como Luiz Gama, que era um libertador de escravos, que foi reconhecido pela Ordem dos Advogados em 2016 como advogado porque ele era autodidata e ele advogava em prol dos escravos libertos que já estavam sendo escravizados. Normalmente, a gente nunca teve isso. Então, a mídia, quando eu falei aquela questão de angélicas e xuxas, a mídia sempre fez isso, não dá a visibilidade real para o negro. Hoje, nós temos um percentual muito pequeno que a gente comemora pelo fato de termos pessoas negras e a última comemoração mais forte foi a da Maju. Mas, é uma questão muito tímida, muito pequena. Se nós pegarmos a história dos Estados Unidos, quando a gente vê, se nós perguntarmos quantos atores americanos negros que a gente conhece, a gente vai perder a contagem de tantos que são, porque lá já existe sistema de cotas na televisão e isso reflete na sociedade, até na desconstrução do racismo. No Brasil, ainda é uma coisa muito tímida e a gente não observa que, quando eu disse aquela questão dos retintos, normalmente, os que estão na televisão hoje, as pessoas negras que estão na televisão hoje, elas já têm um fenótipo, um estereótipo que vai estar ali. Normalmente, são pessoas com perfil de corpo mais magro, pessoas com o rosto mais fino e o nariz mais afilado. Você pode contar, e aí eu vou ter que falar para todo parlamento jovem e falar em uma linguagem mais comum, você verá poucos chapocas, poucos pretões e pretonas. Se nós considerarmos que África tem Moçambique, Angola, que são pessoas mais largas, a gente não vê na televisão brasileira. A gente vê, até a inserção do negro, tem um ou outro, mas e aí, qual o negro que eles estão escolhendo para colocar? E isso serve também de parâmetro para as propagandas agora. Por quê? Porque descobriram que a população negra agora compra, ela consome. Então, quando você me fala da aceitação do cabelo, essa aceitação, ela é uma realidade no dia a dia? Porque eu uso meu cabelo afro. Na rua, todo mundo olha. a maioria olha, principalmente eu que ando de terno. Não é comum ver um advogado com cabelo do jeito que eu estou aqui hoje. O pessoal do Parlamento jovem sabe que isso é que chama espuminha, é o New Dread. Então, não é comum e a sociedade aceita ou a mídia está abrindo espaço para isso porque existe a indústria do comércio, a indústria do cosméticos, existe todo um aparato por trás disso. Por quê? Porque hoje nós temos um poder aquisitivo, entre aspas, e a mídia explora isso. Então, nós temos que entender que ainda não há espaço numa população de 57% da população negra, nós termos 20 atores. Se uma novela tem 200 protagonistas, nós tínhamos que ter 120 negros e negras. Se existem 20 comerciais diários, 12 tinham que ter pessoas negras, é a pessoa negra mesmo. E eu vou ter que falar o nome, a Boticário há pouco tempo fez uma propaganda linda, maravilhosa, com uma família negra e teve campanha na internet para não ter like. Por quê? Uma família negra não representa a sociedade brasileira. Então, nós temos que pensar a mídia avançou, ela tem dado oportunidades, de acordo com a convicção, de acordo com o que ela quer, mas ela não tem sido uma realidade para o povo negro. Se a mídia se voltasse para as causas negras e pensar mesmo em escurecer e em enegrecer a sua tela e aí eu falo para a internet em todos os sentidos, nós teríamos esse percentual. Então, nós também não podemos ser hipócritas de falar está tudo lindo e maravilhoso porque a Maju assumiu o Jornal Nacional agora. Temos que ter dez Majus. Então, a gente tem que pensar o momento político que a gente vive e o porquê de agora termos algumas pessoas negras em destaque. Mas essas pessoas negras que estão em destaque, obviamente, elas são precursoras de todos nós que poderemos estar na mídia, mas ainda não temos um quórum e um contingente suficiente. Nós também não podemos ser enganados com a balinha na boca e depois eu vou e tiro. Não, nós precisamos enegrecer as mídias em todos os sentidos. E, quando eu falo isso, os canais de internet são os canais de televisão, a mídia escrita com notícias e termos ainda colunistas negros, porque nós pensamos também. Nós não queremos ter negros somente como apresentador de jornal e novelas, não. Nós queremos que a mídia dê visibilidade aos escritores negros, aos pensadores negros, aos médicos negros para estarem lá no MGTV de manhã e falar sobre a saúde. Nós precisamos dessa visibilidade. Então, eu acho ainda que estamos engatinhando, eu entendo que não temos ainda um número de representatividade negra e indígena na nossa televisão e na nossa mídia, que ainda, ao meu ver, a meu ver, é ainda branca e eurocentrista. Gilberto, deixa eu só acrescentar uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Essa subrepresentação se manifesta também em relação à cobertura de noticiários. A tragédia de Moçambique dos últimos tempos, muito pouco espaço na grande mídia. Então, a ideia de vidas negras importam não é uma ideia que chegou na grande mídia. Se fosse uma tragédia no continente europeu ou norte da América, certamente a cobertura seria muito mais significativa. Então, isso também é uma manifestação de como a mídia ainda reproduz o racismo institucional, não apenas brasileiro, mundial, mas é só para a gente lembrar que essa também é uma maneira de a gente identificar como a população negra tem pouco espaço na grande mídia. Eu pensei a mesma coisa, inclusive, a mídia noticiando a questão de Moçambique, foi a reboque. Portugal já noticiava muito, eu tenho amigos, então você viu que a imprensa lá estava cobrindo muito mais por ter sido colônia portuguesa e tal, e aqui foi um pouquinho depois, eu percebi da mesma forma. Gilberto, estou lembrando daquela pergunta da OAB, do Ricardo. Professor Ricardo, no primeiro contato que eu tive com o Parlamento Jovem, teve o convite para participar aqui, teve o convite também para integrar a equipe do Parlamento Jovem. Então, a minha resposta é que a Comissão de Promoção da Igualdade Racial, através da minha pessoa, está à disposição para estar presente nas cidades que requisitarem, desde que seja com uma antecedência, as cidades que têm subsessão da OAB já com a Comissão de Promoção da Igualdade instituída, a gente vai conversar com os presidentes daquelas subsessões, pedindo a autorização também do nosso presidente seccional, mas a pessoa do Gilberto Silva já está totalmente alinhada no sentido de que, combinando, estamos presentes, vamos não só através dos vídeos gravados do Parlamento Jovem, mas estaremos presencialmente. então pode contar conosco. Bom, mais algumas perguntas aqui. Primeiro, um comentário do jovem Vinícius Xavier, mas ele não falou de que cidade é, ele só comenta que está sendo ótima a transmissão ao vivo, com excelentes profissionais, infelizmente, temos essa triste realidade. Uma outra estudante, a Mônica Carvalho de Santa Rita de Caldas, diz triste realidade, diálogos, atitudes e luta constante por igualdade. e uma sugestão do Diogo de Oliveira, que é de Karatika, que serve também para uma reflexão, até uma pergunta, ele fala que precisamos desconstruir o racismo, isto é, isto é fato. Acredito que seriam interessantes palestras como estas nas polícias, tanto militar como civil, mostrando como os jovens se sentem ao ser abordados pelas estatísticas de acordo com a cor da pele. precisamos construir pontes, sou policial civil, ou seja, ele é coordenador, há 22 anos e sempre busco me atualizar. Hoje, sou coordenador do Parlamento Jovem e busco levar esse conhecimento a todos, acreditando sempre na educação. Ele propõe esse tipo de debate até em outras se áreas. E eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta que vem da Stephanie Couto do Parlamento Jovem de UBAR. A Stephanie pergunta o seguinte, ela comenta mais uma live trabalhando um dos sub-temas, muito obrigado. Bom, é fato que precisamos construir mecanismos para acabar com a violência étnico-racial, porém, é algo que vem de muitos anos e às vezes pensamos que não podemos mudar essa triste realidade. Como vocês mesmos disseram, essa violência está muito presente nas escolas. Como nós, jovens, podemos contribuir para que isso acabe no ambiente escolar e em nossa sociedade? Então, relembrando aquela questão de outras áreas, polícia e tal, e ela pergunta, e eu abro também o pessoal que está nos acompanhando aqui ao vivo, quem está presencialmente, se quiser participar e fazer uma pergunta, fiquem à vontade. É da Stephanie? É Stephanie Couto. Da Stephanie. Veja bem, eu acho que que bom que você quer saber como agir. Eu acho que esse é o primeiro passo, querer agir, querer atuar. E nós precisamos conversar sobre isso. Eu acho que o primeiro passo é quebrar o silêncio, conversar com seus colegas, conversar com seus professores, reivindicar que temáticas ligadas à história e cultura africana e afro-brasileira sejam trabalhadas nas disciplinas que você tem dentro da escola, trazer isso para as feiras de cultura e para o cotidiano mesmo dos estudos. Então, quebrar o silêncio eu acho que é a primeira, uma das primeiras atitudes. Conversar com seus colegas quando você presenciar uma situação de discriminação, não fique calada, se posicione, busque o diálogo, busque conversar, porque a discriminação nós combate com criminalização, nós combate com a lei, mas o preconceito nós só combate com educação e com diálogo. O preconceito é do campo das representações, é do campo das ideias e, para combater o preconceito, nós vamos ter que conversar muito sobre isso. Nós já avançamos quando nós, há algum tempo, começamos a falar sobre isso dentro da sociedade brasileira, porque, algumas décadas atrás, isso era um assunto tabu, não se falava sobre isso. Não, o Brasil não tem racismo, aqui não é como nos Estados Unidos, na África do Sul, nós nem conversávamos. Nós estamos começando a conversar, mas esse diálogo tem que ser ampliado. Então, conversar com seus colegas e conversar com seus professores, manifesta o seu interesse em conhecer mais sobre a história do continente africano, lembrando que a África é um enorme continente, com 54 países e muitas culturas diferentes que vieram para o Brasil. Tem muita coisa para ser estudada, compreendida, fora todos os temas relativos à presença africana no Brasil, as culturas afro-brasileiras. Então, eu acho que talvez sejam alguns dos primeiros passos, eu diria. A gente tem um caminho longo aí pela frente. A primeira coisa que eu digo para a Stephanie é tornar-se negra, tornar-se negro, conhecer a sua ancestralidade, conhecer a sua cultura, a sua origem e, principalmente, não só conhecer a África, conhecer a riqueza da África. O diálogo na escola, no cotidiano, ele deve ser evado de conhecimento. Quando a gente vai dialogar com pessoas racistas ou com pessoas evadas de preconceito, porque a gente tem um racismo estrutural e temos um racismo que é incutido na mente das pessoas. E a gente, é como se nós estivéssemos fazendo, Stephanie, uma prova todos os dias. Então, se você prepara para a prova de matemática, se você prepara para a prova de história de português, prepare-se para a prova da negritude. Prepare-se para a prova de ser negra, de ser negro, de saber sobre você. combater o racismo simplesmente falando que o racismo é crime, que está errado, não é um ponto legal. Um ponto legal é a gente saber da gente. Isso é importante. Até para levar para nossos professores, para nossos colegas, vamos nos conhecer primeiro. É um ponto principal e importante e fica uma dica para todos os jovens do parlamento. Aprendam sobre a cultura. Se na escola não está sendo eficaz, o ensino através da lei 10.639 da história da África, da cultura, procure enriquecer um tempinho cada dia. Falamos aqui da mídia, nós temos muitos vídeos no YouTube, literatura, a ONU disponibilizou uma coleção maravilhosa de oito volumes gratuitos de história da África, coisa fantástica, já traduzida em português. Então, nós temos que enriquecer de conhecimento. Por quê? Porque aquele que quer ser racista, ele se embasa no conhecimento para defender o que ele quer defender. Então, quando ele fala, ele defende a meritocracia, ele estudou para poder falar sobre a meritocracia. Então, nós vamos estudar para poder dialogar com os colegas nos colégios, nas faculdades, para poder falar sobre a riqueza do povo negro. para desconstruir o racismo tecnicamente como uma forma de fazer com que aquele racista engula. Vai ter que engolir. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com fatos históricos, com uma realidade, e não simplesmente com impulsionamento de palavras políticas e de uma classe que tenta ser e permanecer como uma classe dominante. Então, Stephanie, a minha dica é o seguinte, toda vez que você lembrar que você vai deparar com o algoz, lembre-se que você tem que estar eivada de conhecimento. Procure saber sobre a ancestralidade, procure saber sobre o seu povo, sobre a sua origem, procure saber sobre a sua cultura, enfim, torne-se negra, torne-se negro e saberás muito bem como lidar com as pessoas racistas e fazer com que elas se enxerguem racistas e trabalhem eficazmente na desconstrução desse racismo. Eu tive a oportunidade, até falando de como as pessoas têm uma visão errada, eu já tive a oportunidade de visitar tanto Moçambique quanto Angola. Fui em programas de pós-graduação, depois fui em uma banca de doutorado de um grande amigo que eu tenho em Angola, o Capela Tepa, da Universidade Agostinho Neto. E, quando você visita aquilo que é vendido para a gente aqui no Brasil, é tão diferente, como se fosse só animais selvagens, como se fosse a África, e ali tem toda uma estrutura, a Universidade Agostinho Neto é uma estrutura enorme, o programa de doutorado que eu participo, o próprio tese do professor Capela Tepa foi publicado em Paris, então, você vê que tem muitos problemas, como nós também temos diversos problemas de pobreza, corrupção, isso aí existe, mas você vê que tem muita coisa que as pessoas às vezes nem conhecem, em Moçambique, um programa de pós-graduação, tem um convênio da PUC que eu estive lá, convite, fiquei duas semanas, e você vê como que tem muita coisa acontecendo, como acontece aqui, então, quando você coloca isso de conhecer, a gente percebe que tem muito desconhecimento, e quando a gente volta, e até relata isso para parente e tal, por lá, tem muita riqueza, muito problema, mas tem muita coisa, como tem isso, deixa eu fazer mais duas perguntinhas, e depois podem até comentar se for o caso. Bom, a estudante Meury Alves, de Nova Serrana, ela pergunta o seguinte, queria saber sobre as violências psicológicas, mas partindo para o lado da etnia. Vemos cada vez mais essa situação acontecendo com várias etnias. Teriam algo para explicar sobre o porquê, a origem, ou esclarecer sobre isso, no caso, a violência psicológica? E a Sara Isabelle Dilba, ela pergunta o seguinte, falando até de outras etnias, ela fala o seguinte, qual a solução para acabar com a violência física, social e moral contra os indígenas? Existem políticas públicas nesse sentido? E ela comenta que o próprio país contribui com isso, com essa violência, a partir do momento dos grandes projetos de desenvolvimento e expansão de atividades agrícolas e extrativas, que é uma ameaça aos povos indígenas. Então, ela faz essa pergunta e, junto com aquela outra da Nova Serrana, da Meuri, que fala sobre violências psicológicas. Na questão indígena, é importante a gente ressaltar o seguinte, o Estatuto da Igualdade Racial, ele não fala simplesmente de negros. Os indígenas estão inseridos no Estatuto da Igualdade Racial. A gente tem uma população negra muito grande, um movimento negro muito grande. Então, a gente acaba rodeando os benefícios e as lutas e aparece mais, com mais frequência, o povo negro. Mas o povo indígena, além de terem leis específicas no que tange a questão da proteção, agora a gente vai enfrentar um grande problema que é a questão da demarcação, a questão das retomadas de terras. Nós temos aqui, eu acompanho de perto a retomada aqui em São Joaquim de Bicas, que é a aldeia na Oxorran, dos Pataxós, e atuo diretamente nas questões raciais e de racismo. No meu escritório, nós temos em torno de oito casos de racismo contra indígenas, porque a lei de racismo não é para preto simplesmente, ela abrange a questão da etnia do indígena. Então, temos mecanismos, sim, para a defesa do povo indígena e lutamos da mesma forma. Por isso que eu deixei bem aqui escuro a questão do indígena no começo, para poder mostrar que existem de fato as legislações no que tange a questão do indígena, inclusive as ações afirmativas também, as cotas inserem o povo indígena. A gente tem que fazer um trabalho mais forte na proteção do indígena, porque normalmente o indígena está mais isolado da sociedade num todo. Então, as atrocidades que acontecem demoram a chegar. Para se ter uma ideia, o caso de Brumadinho, por exemplo, a aldeia na Oxorran é em Brumadinho. A maioria das pessoas não sabiam que tem a aldeia lá. Eu sou advogado da aldeia e foi a maior dificuldade. Quando descobriram que tinha a aldeia lá, foi um alvoroço, ninguém sabia que tinha uma retomada. Então, a gente luta para preservar os direitos deles. Há pouco tempo, nós estivemos na Praça Sete e na Feira Ripe a guarda municipal com muita violência batendo nos índios e tomando as suas mercadorias de artesanato. Fomos acionados e fomos defender os direitos dos indígenas. Por quê? Porque eles têm direito de expor e vender em qualquer parte do território nacional desde que eles não causem tumulto. Assim como o Ripe pode ficar na Praça Sete e eles estão na Praça Sete, o indígena tem o mesmo direito. Só que o racismo contra o indígena e o preconceito contra o indígena fez com que a guarda municipal de Belo Horizonte expulsasse os de lá. E eles têm sofrido uma retaliação muito grande em cima disso. Mas nós lutamos cotidianamente pelos direitos dos indígenas. Então, existem leis e elas estão sendo aplicadas na medida do possível dentro do contingente de pessoas que estão. mas é uma coisa a se evoluir, é uma coisa a ser mais debatida. Por quê? Porque o índio tem sofrido tanto com o racismo, com o preconceito, com a segregação e com o isolamento, que o fim do indígena, infelizmente, hoje é o alcoolismo. Em consequência de toda essa discriminação e separação que ele tem. O indígena, hoje, sequer pode andar com a sua vestimenta sagrada porque ele é discriminado e impedido de entrar em determinados lugares. E tivemos no Carnaval de Belo Horizonte, e isso é para ser falado, um bloco que nós estamos lutando para que esse bloco não exista mais, que é o bloco do índio. Índio tocando rock e falando que é alcoólatra. Eles estiveram em um programa de televisão. Então, a gente tem que ver como que funciona a agressão às pessoas e quando a outra colega coloca a questão da agressão psicológica, é uma agressão psicológica. Cocar não é fantasia, vestir de índio não é fantasia, assim como nega maluca não é. E nós estamos na sociedade em pleno século XXI que isso é uma forma de violência psicológica. Por quê? Porque aquele indígena que já tem toda a dificuldade de aceitação na sociedade, ele se sente ainda chacota de pessoas que não sabem respeitar e que usam todo o seu racismo para diminuir. Mas a lei está aí e nós vamos aplicar nesses casos que a gente está falando, inclusive nesse bloco. Talvez quem idealizou o bloco não tinha essa concepção, mas nós fizemos o alerta no carnaval, fizemos notas de repúdio e eles simplesmente apagaram no Instagram e no Facebook. Ou seja, não nos ouviram. Então agora iremos partir para a questão jurídica. Mas temos que entender que as agressões com os indígenas existem, mas existem leis e pessoas interessadas e que vão lutar pela luta constante da promoção da igualdade racial estão na espreita e estão, sim, levantando a bandeira para ir contra esse racismo e contra todo esse tipo de preconceito. Então, conseguimos falar aqui um pouco dessa questão do indígena que tem a proteção, sim, inclusive pelo Estatuto da Igualdade Racial, pela Constituição Federal e pelas leis específicas de racismo e temos aí todo um aparato na proteção destes. Gilberto já fez um panorama, traçou um panorama aqui importante da garantia dos direitos. Eu queria só ressaltar o grande desconhecimento da sociedade brasileira em relação à população indígena, os estereótipos também em relação à população indígena, as ideias equivocadas que historicamente foram sendo perpetuadas, o quanto esse profundo desconhecimento favorece o processo de desproteção, algumas ideias de que não tem que ter terra ou de que os índios já perderam a identidade, algumas das ideias que circulam muito fortemente. e a grande maioria da população brasileira não sabe que não existe um índio genérico, existem mais de 250 nações indígenas diferentes vivendo hoje no Brasil, falantes de cerca de 180 línguas distintas, que essa população, de acordo com o censo de 2010, atingia quase 900 mil indivíduos, enfim. Mas as ideias de que são culturas congeladas no tempo, então, se ele não está vestido com a vestimenta tradicional, se ele está usando uma camiseta, um chinelo havaiana, rapidamente se diz não é mais índio, como se a identidade passasse por uma camiseta, por uma calça jeans, ou mesmo pelo uso do celular, e por trás disso, o que é uma ideia de que teria que estar congelado lá em 1500. Nós não vivemos como os nossos antepassados, como os nossos avós, os indígenas também. As culturas indígenas também são culturas que se transformam com o tempo. Então, a ideia de culturas congeladas no tempo, a ideia de um índio genérico que não existe, a ideia de culturas atrasadas, desconhecendo também todos os saberes tradicionais no campo da medicina, da tecnologia agrícola, enfim, da tradição oral, tudo que faz parte desse universo, infelizmente, é muito pouco conhecido pela maioria da população brasileira. Nós temos a impressão, e os noticiários acabam trazendo a população indígena basicamente em momentos de conflito, quase sempre eles aparecem como aqueles que estão atravancando o progresso, que estão dificultando a chegada da hidrelétrica, a chegada da estrada, o avanço da produção agrícola, enfim, o desconhecimento sobre quem é essa população acaba jogando fichas, contribuindo para que a maioria da população compactue com uma ideia de que, então, pode dizimar, então, pode retirar retirá-los das suas terras porque eles são um atraso ao avanço da nação. São ideias muito equivocadas e que precisam ser combatidas. A escola tem um papel muito importante a desempenhar, favorecendo o conhecimento sobre essa população no passado e no presente. A população indígena não está desaparecendo, essa é uma ideia equivocada, muito antes, pelo contrário, a taxa de crescimento da população indígena brasileira é superior à taxa de crescimento da população brasileira. Então, não são populações que estão fadadas ao desaparecimento, mas, infelizmente, se a gente não cuidar e fazer valer os direitos que já estão garantidos pela Constituição, o direito à terra, o direito às suas manifestações culturais, o direito a uma escola diferenciada, nós estamos num momento de muita ameaça aos direitos já constituídos, esse é um momento histórico social em que os direitos que a gente vem a duras penas conquistando e que foram estabelecidos pela nossa Constituição cidadã de 1988 estão sendo profundamente ameaçados e é um momento de grande mobilização e eu acho que a questão indígena é uma das questões sensíveis, inclusive porque também uma ideia de que o brasileiro não é indígena, somos, é a nossa população nativa fortemente participando da Constituição, da configuração da população brasileira e contribuir com a garantia dos direitos e com a preservação dos povos indígenas, é também contribuir com a manutenção da diversidade, do que eles fazem pelo meio ambiente, pela preservação da natureza, pela preservação das florestas, dos rios, das terras, a gente sabe muito pouco o papel dos povos indígenas em relação à preservação ambiental, isso também precisa ser tratado na escola. Olha, eu acho que tudo isso que a gente está, muitas das questões que a gente está tratando aqui dizem respeito a esse tipo de violência que é uma violência simbólica, quer dizer, a violência psicológica é uma forma de violência simbólica e que se manifesta nas representações e ela se manifesta em atos concretos, em palavras, em ações, em omissões, mas ela também se manifesta por olhares, pela subrepresentação da beleza, tudo isso é violência psicológica, porque tudo isso atinge a subjetividade das pessoas, quando a gente pensa na questão psicológica, nós estamos pensando naquilo que atinge diretamente a subjetividade das pessoas, atinge a autoestima, atinge a representação, fiquei muito feliz aqui de ouvir o Gilberto dizendo da importância do reconhecimento da própria negritude, enfim, historicamente, por um processo de branqueamento da população, de valorização das características brancas, essa negritude foi negada, silenciada, e não por acaso, essa é uma das importantes bandeiras dos movimentos negros organizados, assim como dos movimentos indígenas, é a afirmação da identidade, é reconhecer-se como, e reconhecer-se como passa também por conhecer a sua história, por conhecer as suas raízes, por valorizar essas raízes, e passa por uma dimensão da corporeidade, desses traços fenotípicos, da valorização dessa beleza negra, do cabelo, da afirmação da beleza negra. Eu acho que a gente tem um longo percurso, nós estamos longe ainda, mas é juntos que nós vamos fazer isso, eu acho. Obrigado, Lorena. Já caminhando para o final do programa, vou fazer alguns comentários aqui que estão vindo de quem nos acompanha pela internet, e vou fazer mais duas perguntas também para atender os nossos alunos. Primeiro, o Hugo, que é da Secretaria da Educação, ele faz mais dois comentários aqui, falando que ele desenvolveu uma dissertação de mestrado na Unicamp, e fala que a construção de identidade negra em produções culturais voltada para o público infanto-juvenil, é muito fraco ainda no Brasil, ele fala que tem que se reforçar esse tipo de discussão, ele fala que houve um avanço com a Lei 10.639, mas ainda temos muito que avançar. E, nessa mesma linha, a professora, é muita mensagem aqui, Fabiana de Oliveira, que trabalha na Escola Municipal Professor Hilton Rocha de BH, diz que a escola ainda trabalha com uma grade curricular fechada para outros saberes, ela propõe uma hashtag por um currículo transcultural, ela quer fazer esse movimento. Uma aluna de Três Pontas também fala que, esqueci de ver o nome dela aqui, a Lívia, fala que está em Logia Live, achei muito interessante, sei que tem que ser mais debatido, e vamos para as duas últimas perguntas. Tem alguns comentários, depois eu passo para vocês pelo WhatsApp. A pergunta do Gabriel Massardi, de UBAR, UBAR tem uma participação ativa, até parabenizo os estudantes de UBAR, porque eles são muito frequentes nessas nossas transmissões, e ele fala de bullying. Ele diz o seguinte, mesmo havendo muitas campanhas de conscientização a respeito do bullying nas escolas, a situação permanece a mesma, a violência. Parece que o preconceito vem de uma questão familiar, pois desde pequenas as crianças trazem consigo esse preconceito de casa, sendo uma questão tão impregnada na sociedade. As tentativas de conscientização têm se mostrado pouco eficazes. Haveria uma forma mais intensiva de abordar esse assunto para que haja uma maior conscientização, ou deve-se buscar outras alternativas para resolver esse problema? E uma outra pergunta do Vinícius Xavier, que também de Dubai, ele fala o que o Brasil tem de diferente em relação a outros lugares do mundo onde a discriminação racial foi bastante intensa, como no caso dos Estados Unidos, África do Sul e alguns países da Europa. E só para finalizar, para não deixar de comentar quem nos escreveu, a Cristiane Ferreira, professor da FGV, falou que é sua fã, Gilberto, sou sua fã, e ela fala que precisamos discutir muito sobre essas minorias, a violência contra a mulher negra, os negros pobres ainda muito gritante, então ela comenta essa questão, e o Cauã Freitas, de Três Pontas, diz que o negro na mídia sempre está no padrão branco, cabelo liso, cachado, no cabelo crespo, nunca cabelo crespo, nariz fino, naquela linha do que você disse, e ele critica isso. Mas as duas perguntas são essas, em outros lugares do mundo, uma visão, e a outra que fala do bullying. Então, eu passo para o Gilberto. Primeiro, um beijão para a Cris, Cris é uma grande amiga que acompanha nosso trabalho e luta veementemente pela igualdade, nos deu a oportunidade de estar na FGV falando sobre a questão, o que enriquece dentro do que a gente está falando, porque a questão da ocupação de espaços e conscientização é muito importante. A primeira questão no que tange à questão do bullying, eu entendo que a gente tem que fazer a conscientização nas escolas, com os adolescentes, mas eu acho que a principal conscientização tem que ser com os pais. a estrutura do bullying e, assim como a do racismo, ela vem de pontos muito fortes da história. Então, quando a criança, e normalmente o bullying é praticado por crianças e adolescentes, obviamente, tem os adultos covardes que têm consciência do que é a consequência do bullying, a gente tem que apegar também à população adulta, porque nós estamos ainda num pensamento de que educação é só na escola. A escola é educação, sim, mas o ponto principal da escola é conhecimento. Educação a gente tem que ter dentro de casa. E, para combater o bullying, ela vem com a educação de dentro de casa, porque, ao perceber que o meu filho está indo para essa vertente, eu tenho que corrigi-lo. E a correção, ela deve ser uma correção pedagógica, uma correção inteligente, de forma a vir ao encontro daquele que sofre o bullying, para ele também entender essa estrutura, para ele, pelo menos, ter um pouco de força para enfrentar. E aquele que comete o bullying, ele tem que ter uma atenção muito mais especial dos pais, porque, se os pais replicam essas questões de bullying todos os dias e permite que o filho faça esse tipo de ato, isso é uma questão muito séria, porque nós temos dois pontos, às vezes, a criança está em uma formação, e aí ela o gordão ou isso ou aquilo, para ele naquela idade dele, ele está numa simples brincadeira, e cadê o papel do adulto? Porque o papel não é só do professor na sala de aula, o papel também eu vejo dentro das casas dos pais, dos próximos, então, eu vejo essa questão do bullying como uma questão muito séria, também de desconstrução dentro dessa vertente de violência, porque o bullying é uma violência, e a criança quando ela passa a perceber, porque a criança domina, a criança domina os adultos, obviamente ela quer dominar determinada situação, e quando ela percebe que aquilo fere, aí vem o lado perverso do ser humano, independente da idade dele, ele faz daquilo uma arma para oprimir, para violentar, para silenciar, e ele não sabe que através dessa atitude dele, ele está matando, o bullying mata, o bullying mata desde a infância, e o bullying ele mata quando estamos adultos, também, o bullying mata na adolescência, que é o período de autoafirmação, o bullying é uma arma que as pessoas estão usando como se fosse uma brincadeira, e digo mais, as pessoas que praticam o bullying e que têm consciência disso, na maioria das suas vezes, das vezes, são pessoas covardes, que querem de fato matar, e quando eu falo matar, não é tirar a vida em si do sopro e do respiro, mas matar uma alma, matar sonhos, matar capacidades, eis aí porque que o Brasil é um dos países que mais tem o uso de medicamentos antidepressivos, depressões que vêm em sua maioria do bullying, e que às vezes não há nem relato nos consultórios que é bullying, quando a pessoa procura isso, são colegas profissionais da área que nos relatam que às vezes a dificuldade é que lá para a décima sessão é que descobre que a pessoa é vítima de bullying, e a pessoa está tremendo, está passando mal e tem que tomar antidepressivo e não consegue se expressar numa sessão e numa conversa com o profissional não consegue se expressar e lá para a décima quinta sessão é que vai falar que acontece isso e isso e que desde criança vem com isso e isso e aquilo, eu sempre fui chamado de gordão mas eu nunca aceitei, isso nunca fez parte da minha vida, então o bullying mata e nós adultos somos os grandes responsáveis também para acabarmos com esse bullying dentro das escolas que é onde é mais dentro do cotidiano a responsabilidade do professor enquanto professor sim mas não vamos transferir a responsabilidade de educação moral para a escola ou para o professor é parte dele sim mas a formação do caráter da personalidade ela vem de casa e é dentro de casa através dos adultos de casa é que a gente consegue começar a desconstruir o bullying que é tão perigoso e tão estruturado quanto o racismo nós somos uma sociedade muito preconceituosa formada na naturalização dos preconceitos e como o Gilberto bem colocou os adultos tem um papel fundamental como a gente chega nas famílias eu acho que isso demanda processos muito mais amplos políticas públicas muito mais amplas capazes de atingir de promover efetivamente o que a gente vem chamando de uma reeducação das relações étnico-raciais que não ocorre só na escola mas que é um processo social muito mais amplo e que tem que contar com muitos agentes para chegar nessas famílias mas eu penso que por meio da escola a gente também chega nas famílias a escola também pode ser um veículo importante para chegar nas famílias e o papel dos adultos educadores na escola eu acho que o bullying ele tem realmente os dois lados é o que pratica e o que sofre o bullying então o que pratica o bullying essa criança precisa ser reeducada ela tem que ser mostrada essa criança esse adolescente tem que ser mostrada ela o quanto isso não é legal isso não pode ser feito isso fere o outro isso desrespeita o outro isso atinge o outro enfim isso tem que ser trabalhado do ponto de vista das relações humanas do ponto de vista da construção de laços de solidariedade de construção de uma sociedade mais fraterna mas eu acho que um trabalho muito importante tem que ser feito com as crianças e adolescentes que sofrem o bullying e que na nossa sociedade eu acho que a gente construiu a cultura do aceitar calado engolir calado que vai gerar esse adoecimento então fortalecer as crianças quer dizer os adultos quando percebem que uma criança está sendo alvo de bullying e ela ela está se fechando ela está calando ela está tendo poucos recursos para reagir a isso essa criança tem que ser incentivada a reagir e ela tem que saber que ela vai poder contar com esse adulto que ela quando manifestar a situação quando ela explicitar a situação que ela viveu ela pode contar lá do outro lado com alguém que vai ouvi-la que vai compreendê-la que vai entender a sua dor e que vai lhe ajudar a ter recursos para reagir a isso a se fortalecer para dizer você não pode fazer isso comigo você não pode me chamar de gordo ou de negrinho do pastoreio ou de sujo ou de seja lá o que for eu não aceito que você faça isso e quando a criança fizer isso e o adolescente ele tem que ter o respaldo desse adulto e se isso é trabalhado intensamente cotidianamente dentro da escola a possibilidade dessa criança levar isso para dentro de casa eu acho que também se amplia ela também pode ocupar esse lugar na medida em que ela se sente fortalecida apoiada pelos adultos educadores eu acho que ela também tem possibilidades de iniciar dentro da própria casa diálogos e contrapontos que possam instituir uma cultura do diálogo e do contraponto sabe assim dizer basta isso não pode mais ser feito isso não está correto isso não é justo não é legal você não pode fazer isso comigo então eu acho que fortalecer as crianças que são vítimas do bullying é um processo muito importante elas precisam se sentir sentir que o adulto que vai ouvi-la não vai menosprezar não vai falar isso não é nada não deixa para lá foi brincadeira do coleguinha não leva a sério não não isso precisa ser levado a sério as consequências são muito perversas nefastas e matam vidas e às vezes matam não apenas a subjetividade matam mesmo inclusive alguns casos de situações de violência de atiradores que de repente a gente teve alguns casos aí entram na escola atirando tem um histórico de bullying de ter sofrido calados e aquilo foi sendo guardado 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 e de repente explode num ato de extrema violência a palavra é o que a gente tem ainda de melhor para não chegar no ato a violência quando se manifesta em ato é porque faltou uma palavra faltou uma palavra mediadora faltou a possibilidade de dizer e de ser ouvido e a escola precisa ser esse lugar onde as crianças e os adolescentes possam dizer de si das situações que vivenciam e possam ser ouvidos possam se criar fóruns de escuta e fortalecer na compreensão de que eu tenho o direito de ser ouvido e eu tenho o direito de dizer tem uma outra pergunta sobre o racismo brasileiro que eu não sei se dá tempo de a gente se dá tempo de a gente tratar disso vamos trabalhar agora já como considerações finais eu faço um comentário para não deixar o nosso aluno Vinícius Xavier que ele perguntou quais são as diferenças que tem no Brasil em relação a outros lugares do mundo quanto a discriminação racial ele cita em especial África do Sul Estados Unidos e Europa e eu aproveito que nessa comentário sobre essa temática que façam também suas considerações finais e eu peço como nosso público maior são jovens que dirijam uma mensagem final seja de um minuto para esses meninos de várias escolas professores que vão trabalhar essa temática durante todo o ano bem antes de responder eu quero deixar o meu endereço eletrônico aqui para a turma do parlamento para seguir arroba Gilberto Silva ADV arroba Gilberto Silva ADV porque lá nós vamos trocar muitas ideias no Instagram e eu posto muitos vídeos falando da temática da promoção da igualdade racial sobre racismo enfim uma infinidade de diálogos que são importantes então além de curtirem lá o Instagram me sigam para a gente trocar ideias a questão do do racismo no Brasil a diferença do para mim na minha visão do racismo no Brasil para as outras regiões que foram citadas se chama o pior de todos os racismos o Brasil sempre teve o racismo velado os outros países tem o racismo revelado racismo velado no Brasil que agora nos últimos anos tem se tornado revelado devido as autoridades que tem proferido palavras de efeito publicações de efeito e a espontaneidade de falar e de praticar atos racistas mas eu vejo como a grande diferença o racismo brasileiro era aquele racismo da falsa democracia racial não existe racismo no Brasil somos um país democraticamente racial onde os povos se misturam todos nós temos um sanguinho de preto inclusive eu tenho um amiguinho que é preto e aí a nossa autoridade maior no país hoje tem um amiguinho preto do lado dele desculpe eu vou ter que falar isso porque é reflexo de um processo histórico o Brasil ele se diferencia dos outros países na questão de ser racista por isso porque o Brasil tudo muito silencioso como eu citei aqui o Brasil era aquele país é o país onde não se fala da segregação real que fala que é preto e que é branco mas no momento principal ele separa o preto do branco ele separa o preto do branco no poder ele separa o preto do branco na festa ele separa o preto do branco no shopping e até o professor citou aí no shopping onde não há negros somente negros trabalhando porque o negro que vai lá para o lazer também ele é totalmente maltratado e discriminado então essa é a diferença o Brasil não se declara racista essa é a diferença porque ele tem na sua maior essência um racismo velado nos Estados Unidos não esse bairro aqui não entra preto esse bairro aqui não entra branco pronto é uma realidade o Brasil camufla e eu sintetizo e finalizo essa resposta dizendo o seguinte nós vivemos no país do rebolado que a gente rebola para tudo nisso e até para o racismo de alegar a falsa democracia racial é o jeitinho brasileiro para não deixar transparecer as coisas todavia a ONU já declarou que o Brasil é um dos países mais racistas do mundo e nós vemos aí com a morte de Marielle a gente vê como que o Brasil é tão racista da ponta das pessoas começarem a falar quem é essa Marielle só morreu a Marielle no Brasil em um ano porque uma mulher negra e de luta e aí agora aquele racismo velado que existia ele passou ele está começando a ser revelado as pessoas esquecem de quem e qual a importância de uma mulher negra e quem era Marielle e aí não fazendo apologia política mas pelas lutas dela de igualdade e passaram a atacá-la e atacá-la por ser mulher negra isso é fato e uma mulher negra que estava no poder então nós temos que entender que o Brasil é diferente dos outros países porque a gente sempre quer dar o jeitinho brasileiro de não aparecer o que a gente faz e dentro das minhas considerações finais eu quero dizer que é extremamente importante estar debatendo as questões raciais e levando para a sociedade escurecimento das coisas e vocês não não assustem por eu falar escurecimento nós teremos a oportunidade de um dia explicar o porquê de usar determinadas palavras que com o tempo nós acabamos trazendo palavras racistas para a gente então eu falo escurecimento mas para quem não sabe eu estou querendo dizer esclarecimento mas é uma outra oportunidade que a gente vai conversar sobre isso então levar isso para as casas para as escolas para os jovens é muito importante nós estamos passando por um momento muito difícil onde estamos prestes a perder direitos sociais no Brasil direitos em todas suas modalidades e principalmente a opressão e existe ainda um grande medo de nos tornarmos colônia novamente nós temos aí uma nova modalidade de escravidão moderna haja vista a reforma trabalhista enfim os mecanismos de opressão que estão acontecendo no país a gente tem que externar e essa questão de segregação de discriminação racial a questão do racismo muito forte a gente tem que estar todos os dias batendo na tecla todos os dias fazendo essa desconstrução porque alicerce é feito com concreto e o concreto é difícil de quebrar e se a gente não bater com força todos os dias a gente não vai quebrar essa estrutura então parabenizar a iniciativa de ter essa temática durante esse ano e que todos os telespectadores a galera da internet não deixem de acompanhar esses debates procurem saber se interessar mais pela temática para a gente fazer em conjunto essa grande desconstrução estrutural e institucional e a todos os jovens do parlamento eu digo uma coisa quem entrar no meu instagram vai saber da minha história não existe limites para sonhar nós devemos ser águias e não galinhas a galinha só fica ciscando e não tem nenhum objetivo a águia voa até o máximo que ela pode e ali ela vai constrói os seus sonhos ela vai além a galinha tem a visão tacanha e a águia ela tem uma visão de que acima de não sei quantos quilômetros abaixo ela consegue ver lá no fundo do mato ela consegue ver na terra o que está lá nós temos que apesar de lutarmos contra o racismo lutar contra o bullying lutar contra toda dificuldade toda diferença socioeconômica que a gente tem a gente não pode deixar de fazer uma coisa sonhar lutem pelos sonhos lutem por crescer e certamente com o suor do rosto e com o trabalho que vocês desenvolverem com lealdade dignidade respeito as pessoas certamente vocês alcançarão os objetivos e principalmente deixe o amor reinar em vossos corações porque o amor supera tudo e através do amor a gente consegue vencer barreiras vencer discriminações preconceitos e principalmente o racismo também estou querendo bater palma então vou tentar falar bem rapidamente sobre só trazendo mais algumas coisas mais uma vez Gilberto me antecedendo aqui já disse muito do que eu poderia dizer mas esse racismo brasileiro agora em processo de mutação precisa ser melhor compreendido mas a gente costuma eu acho que são dois elementos muito importantes para entender a diferença do racismo no Brasil primeiro a ausência de um conjunto de leis claramente segregacionistas como a gente teve na África do Sul nos Estados Unidos com apartheid por exemplo a gente não teve isso aqui no Brasil a gente tem sim instituído legalmente alguns elementos que vão sim favorecer a exclusão da população negra dou só um exemplo reforma eleitoral de 1881 às vésperas da abolição exclui a possibilidade de voto dos analfabetos então durante o império a gente tem cerca de 13% de população votante com a reforma eleitoral de 1881 que exclui a possibilidade de voto dos analfabetos essa eleitorada despenca para 1% com a república em 1889 dobra passa para 2% mas enfim é só um exemplo de que essa ideia de que no Brasil o racismo não se afirmou em leis também precisa ser relativizada sim não se afirmou num conjunto de leis claramente segregacionistas como a gente teve em outros contextos mas ele está de certa forma às vésperas da abolição com uma população de ex-escravos basicamente sem ter tido acesso à educação você cria ali um mecanismo de exclusão social legalizado com a reforma então é só um exemplo para a gente pensar mas efetivamente essa é uma das coisas que nos diferenciaram a ausência desse conjunto de leis segregacionistas e principalmente como o Gilberto já disse a ideia da democracia racial que começa a ser formulada lá no século XIX mas é que nas primeiras décadas do século XX é que ela se afirma e é claramente sistematizada por um grande pensador que é o Gilberto Freire e que se torna uma ideia muito convincente dentro da sociedade brasileira e aí os argumentos utilizados um dos argumentos importantes é o forte processo de miscigenação da sociedade brasileira Gilberto Freire vai olhar para essa sociedade fortemente miscigenada e vai dizer essa é a maior prova de que a gente tem uma sociedade mais democrática do ponto de vista étnico-racial isso vai chamar atenção inclusive de organismos internacionais a ONU recém-criada uma das primeiras atuações de combate ao racismo eles olham para o Brasil e falam assim o Brasil é um ótimo exemplo porque depois de mais de 300 anos de escravidão vive uma democracia racial e aí no início da década de 50 meados do século XX a gente tem a primeira grande pesquisa sobre relações raciais no Brasil que vai ser o primeiro grande processo de desmontagem da ideia de democracia racial é o chamado tiro no pé o tiro que saiu pela culatra em vez da pesquisa comprovar que o Brasil era efetivamente uma democracia racial e tinha conseguido equalizar bem essas relações raciais apesar dos seus mais de 300 anos de escravidão a pesquisa essa grande pesquisa é a primeira a mostrar o racismo presente na sociedade brasileira e a mapear características desse desse racismo desse racismo que é envergonhado de si que se manifesta muito no campo do privado das relações privadas ele é pouco assumido publicamente essa é uma das coisas que eu acho que está se transformando um racismo chamado de marca onde as características fenotípicas são mais significativas para a identificação de quem é negro quem não é negro diferente por exemplo dos Estados Unidos onde é o genótipo que define isso um racismo que também acompanha o processo de pertencimento de classe então se o sujeito tem mais está numa classe social mais elevada ele tende a ser visto pela sociedade como menos negro ao passo que uma pessoa de uma condição social mais desfavorável tende a ser vista pelas pessoas como mais negra então essas são algumas das especificidades já disse aqui o Florestan Fernandes caracterizou a nossa sociedade como uma sociedade premida pelo preconceito de ter preconceitos tem uma pesquisa nos anos 90 que eu acho que é bem emblemática dessa característica as pessoas em São Paulo foram perguntadas se eram racistas 90% respondeu adivinha o que não as mesmas pessoas foram perguntadas se conheciam alguém racista e o número é surpreendente porque 90% responde que sim então se 90% não é racista mas 90% conhece alguém que é racista os dados não batem a conta não fecha e quando perguntados sobre quem era o racista eram sempre pessoas muito próximas meu pai minha mãe meu namorado meu irmão então essa ideia de que racista é sempre o outro eu não porque ser racista é feio é vergonhoso e isso é da medida como disse Gilberto esse racismo velado tudo que a gente não enxerga e não vê a gente tem dificuldades para combater então é preciso que ele seja revelado então se por um lado é muito assombroso que a gente nos últimos anos tenha visto as ideias racistas serem manifestas de forma tão tão explícita e tão contundente por outro lado a gente tem hoje na sociedade brasileira uma oportunidade muito significativa muito importante de efetivamente enfrentar as ideias e as práticas racistas quando elas começam a ser mais claramente ditas menos escondidas menos envergonhadas de si esse racismo ele não é melhor nem pior também essa é uma das características apontar o nosso racismo é melhor um pouco porque lá nos Estados Unidos eles se matam não existe racismo melhor do que outro racismo é uma coisa péssima e que precisa ser combatida é um mal social que tem que ser enfrentado e tem que ser combatido não existe racismo menos ruim um pouco toda forma de racismo deve ser combatida e enfrentada e eu acho que a gente tem nesse momento uma oportunidade importante de um amplo debate e de um enfrentamento disso e essa moçada aí olha é a geração de vocês não está tranquilo não está favorável e vocês tem um papel importante e a gente está vendo que no mundo de hoje os jovens tem tido um protagonismo muito importante parece que os adultos boa parte dos adultos pelo menos os que estão ocupando cargos importantes no Brasil e no mundo perderam a noção de civilidade temos que dizer claramente isso perderam a noção de que nós podemos estar explodindo o nosso planeta nós podemos estar acabando com a possibilidade de vida nesse planeta em pouco tempo com clima com poluição da água com devastação do meio ambiente e é da turminha jovem que tem vindo manifestações formas de organização e de protesto mais bacanas mais genuínos talvez então assim a gente conta com vocês para protagonizar essas lutas seja no enfrentamento do racismo seja na na defesa de um planeta de uma vida possível para a gente poder respirar beber água limpa comer comida sem veneno poder viver e poder conviver conviver bem Gilberto fala do amor é isso mesmo o amor é o maior antídoto para o ódio que infelizmente tem se disseminado com muita força na sociedade brasileira e a gente conta muito com essa moçada claro sem nos desresponsabilizarmos como adultos que já temos uma longa caminhada nessa vida mas a gente conta com a energia com o gás com essa enorme capacidade que a juventude tem de abrir o coração e de trocar afetos e de sonhar com um mundo melhor então vamos junto nós precisamos de mais o mundo precisa de mais de vocês bora lá moçada muito bom com essa mensagem de conscientização e de amor a gente termina mais uma edição do Pensando em Minas agradeço muitíssimo a participação do Gilberto da Lorene as palavras que certamente vão ser difundidas para todo o estado no parlamento jovem agradecer também quem está nos acompanhando online as perguntas que vieram e dizer que a partir de amanhã esse debate vai estar na íntegra no site no canal do youtube da Assembleia Legislativa e depois vai ser transmitido pela tv Assembleia muito obrigado e até a próxima obrigado obrigado aos heróis aqui muito bom você falou que o tempo é é é Obrigado.